Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Hoje você vai ver uma reportagem especial sobre o projeto Mapa Leite, uma parceria do Senar e do Ministério da Agricultura para desenvolver a cadeia produtiva do leite. Conviver com a seca é possível. Unindo assistência técnica e tecnologia, os produtores conseguem alternativas para alimentar o rebanho. É o sertão empreendedor. Projeto Campo Futuro faz o levantamento dos custos de produção em 12 cidades. Sicultura, grãos, silvicultura e pecuária de corte e de leite foram os setores analisados. E para comemorar o Dia do Produtor Rural, no próximo sábado, 28 de julho, o sistema CNA Senar vai realizar os chefes pelo agro. Saiba tudo no programa de hoje. Fique conosco. O Agroforte Brasil Forte está apenas começando. Durante 20 meses, o Senar e o Ministério da Agricultura levaram assistência técnica e gerencial para produtores de seis estados. Isso foi possível graças ao projeto Mapa Leite, uma iniciativa para melhorar a qualidade do leite e desenvolver toda a cadeia produtiva. Em alguns estados, o projeto ainda está em andamento. O primeiro a finalizar foi Santa Catarina. Por lá, teve pecuarista que triplicou a produção com mudanças no manejo e na gestão do negócio. Por ter dado o pontapé inicial, Santa Catarina foi o primeiro estado a concluir os 20 meses do projeto Mapa Leite, que também atende Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Com recurso do Ministério da Agricultura, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, pôde levar assistência técnica e gerencial para 3.300 produtores. Cabe a nós colocar esses pequenos produtores com condições de capacitação, assistência técnica, voltado à produção sustentável, às melhores práticas animais, aonde vai inseri-los dentro do contexto comercial de toda a bacia leiteira do nosso país, que é de grande importância para o agronegócio. O montante foi em torno de 18 milhões de recurso total, de recurso global, e foi dividido de acordo com o número de propriedades atendidas em cada estado. Então, aqui em Santa Catarina foram 855. Hoje, em Santa Catarina, a gente recebeu o recurso de 4,5 milhões para atender 855 produtores durante 20 meses. Isso envolveu treinamentos, assistência técnica, o pagamento de honorário de técnico de campo, que são os técnicos que vêm mensalmente na propriedade, e do supervisor que acompanha esses técnicos, tanto à distância, como também acompanhando nas propriedades. Fernando, supervisor em Santa Catarina, explica como o projeto acontece. O técnico, na visita às propriedades, ele faz um diagnóstico inicial da propriedade, para saber como está a situação da propriedade naquele momento. A partir desse diagnóstico, junto com os produtores técnicos, produtores, supervisão, discutem os objetivos da propriedade, as metas que podem ser alcançadas dentro da propriedade. Através dessas metas, traça-se um planejamento, onde a gente vai atuando nas áreas que são gargalos dentro da propriedade, para que a gente possa atingir melhores níveis de produtividade, melhores níveis de reprodução, de nutrição, e, consequentemente, atingir um melhor resultado econômico dentro das propriedades. Para conhecer de perto como o acesso à assistência técnica e gerencial mudou a vida dos produtores, nossa equipe pegou estrada para São Lourenço do Oeste. Lá conhecemos o Roges e a Bruna. Após adequações técnicas e gestão detalhada da pequena propriedade, hoje os 16 animais em lactação atingem uma produção diária de 300 litros. Mas nem sempre foi assim. Antes do William começar aqui com a assistência, nós não tirávamos nem 5, 6 mil litros por mês. Hoje nós estamos com quase 10 mil litros. Mudou basicamente tudo, porque antes a gente pensava que estava fazendo certo. Dei um olhar de fora, assim, tipo, o William começou a vir aqui e já muda bastante coisa. O William é o técnico que acompanhou a propriedade durante o projeto. Ele conta que com controle leiteiro e mudanças na parte nutricional, foi possível eliminar alguns gargalos. Tinha muitos animais e poucos animais produzindo, na verdade. E a gente, de primeiro momento, a nossa alternativa foi reduzir um pouco o número de animais que não estavam em produção. E, consequentemente, a gente possibilitou uma nutrição mais adequada aos animais produtivos. Então, isso fez com que, de imediato, aumentou a renda do produtor. E a gente pôde tratar melhor os animais que permaneceram produzindo na propriedade. Consequentemente, as nuvilhas e as vacas em lactação. Fez a implementação de pastagem perene, ampliamos a área das perenes e tal. Consequentemente, aumentou a oferta de volumoso. Em cima do controle leiteiro, a gente conseguiu direcionar o concentrado para esses animais. Então, com a mesma quantidade de ração, a gente conseguiu fazer com que se produzisse mais leite. O resultado aqui na propriedade do Roges e da Bruna mostra que, na pecuária de leite, o que se faz da porteira para dentro ajuda a driblar as adversidades que acontecem da porteira para fora. Durante os 20 meses do projeto, o preço do leite chegou a cair até 30%. Mas, com a assistência técnica e gerencial do Senar, pelo mesmo custo, foi possível aumentar a produção e a renda da família. A CCS também não era alta, mas ela sempre não atingia a bonificação máxima. Aí o Willian deu a ideia, vamos fazer uma análise individual de cada vaca para ver onde está o problema, em qual vaca que está. Aí foi feito, todas elas, e a gente diagnosticou, estava em duas, três, e foi feito um tratamento. Depois disso, elas ficaram, não deu mais problema grave, nem CCS alta. E a gente ganhou 100% na bonificação, que são 10 centavos o litro. Com um salto na renda, os dois puderam investir em uma roçadeira, uma plantadeira, um gerador de energia e o botijão de inseminação, que se tornou um aliado na parte de melhoramento genético. Estava bem complicado para nós, porque nós não tínhamos ninguém que inseminava, dependia dos outros, não tinha o bujão de inseminação. Daí foi a ideia que o Willian deu, de comprar um e começar. Daí o Willian ensinou, o Rojas aprendeu, ele não dependia dos outros. Às vezes passava até cinco meses para ela emprenhar, porque não tinha quem vinha fazer. O André e a Solange produzem na propriedade vizinha. Quando surgiu a oportunidade de participar do Mapa Leite, os dois andavam desanimados com a atividade. Aí o Willian veio e conversou comigo, disse, vamos tentar? Daí eu conversei com o André, vamos tentar fazer o programa com o Willian, vamos. E de lá para cá, meu Deus do céu, mudou 100%. E o resultado das intervenções técnicas e gerenciais, incentivou o casal a buscar cada vez mais mudanças. Ajustar, ajustar, manejo, tudo foi feito diferente. Pastagem que nós não tínhamos, pastagem perene, que não existia, era só virada, isso aí foi ajustado bastante. E tem coisa para melhorar ainda, e temos fé de melhorar, vamos melhorar cada vez mais. Para quem se dedica à assistência técnica, a satisfação é ver exatamente esse desenvolvimento. Melhorando a renda da propriedade, você proporciona uma melhora na qualidade de vida. Isso tem sido extremamente gratificante, a gente tem ouvido relatos fantásticos com relação à melhora das propriedades depois da assistência técnica. Já temos regiões com fila de espera de produtores aguardando a possibilidade de inserção nesse programa. Então, é muito positivo a vinda da assistência técnica. E ainda no programa de hoje, vamos conferir a segunda parte dessa reportagem especial sobre o projeto Mapa Leite. Você não pode perder. E a Faculdade CNA está com inscrições abertas para os cursos de graduação à distância. São cinco cursos online. Gestão do agronegócio, gestão ambiental e gestão de recursos humanos. Tem ainda os cursos de tecnologia em processos gerenciais e tecnologia em logística. Confira todos os detalhes no site faculdadescna.com.br. Superar as dificuldades impostas pela falta de chuvas e produzir em meio à seca são os maiores desafios para quem vive no semiárido brasileiro. E o Senar tem levado assistência técnica e tecnologias que permitem conviver com o clima da região. O programa Sertão é Empreendedor já atendeu 570 produtores no Rio Grande do Norte. E uma das alternativas apresentadas é a produção de silagem. Mesmo com as chuvas que caíram nos últimos meses no Rio Grande do Norte, a criação de animais ainda enfrenta dificuldades em função da seca. A falta de alimento para o rebanho também é motivo de preocupação para os pecuaristas. Uma alternativa para amenizar essa situação tem sido a silagem. Primeiro em ele ter o alimento próprio na sua fazenda e reduzir os custos de produção com a alimentação dos animais. Nesses anos de seca, a gente vê que animais tanto perdiam peso como morriam. E hoje, com a devinda da orientação técnica para que eles produzam a silagem, a gente vê que os animais passam o período todo do ano tendo a alimentação de pasto nativo e tendo a complementação com a silagem. Para a produção de uma silagem de qualidade, alguns pontos são essenciais. É necessário fazer a análise e adubação de solo, escolher boas sementes para o plantio do sorvo ou milho. O ponto para a colheita é uma etapa importante e acontece entre 60 e 90 dias. Feito isso, as forrageiras são trituradas e transportadas para o silo. Em seguida, é a vez de colocar os aditivos como melaço e grãos de milho para aumentar a qualidade em termos de proteína e energia. Depois, é utilizado o trator para compactação e retirada do oxigênio. Esse procedimento garante um alimento de qualidade e possibilita a conservação por até dois anos. O processo da colheita até a vaidação do silo não deve ultrapassar um dia. Por exemplo, o corte, a rapidez da partícula, do tamanho de partícula, a rapidez na confecção desse silo. É ideal que eu inicie ele o mais cedo possível, por exemplo, de manhãzinha e ao final do dia eu esteja fechando ele. Para quê? E tenha também uma boa compactação. Para quê? Para que eu reduza o acúmulo de oxigênio e aí com isso eu vou evitar a grande proliferação de bactérias, fermentação. E aí, se eu evito isso, eu estou garantindo que os nutrientes vão estar permanecendo ali nessas silagens e eu vou estar mantendo a qualidade dela. Todo esse processo só é possível graças à assistência técnica do programa Sertão Empreendedor, oferecido pelo SENAR em parceria com o SEBRAE. No Rio Grande do Norte, o projeto já chegou a atender 570 produtores rurais e muitos deles colhem os frutos deste trabalho. O Sertão Empreendedor chegou num momento certo aqui no nosso município e a assistência técnica estava precisando demais dos produtores da região central. E aqui em Lages principalmente, a gente tem aqui os produtores muito interessados em fazer silagens, mas não tinham assistência técnica. Então o programa Sertão Empreendedor veio para ajudar os produtores a conviver com a seca, porque ninguém acaba com a seca. Então nós estamos fazendo esse trabalho usando tecnologia também. É o caso da família Araújo. Pai e filho trabalham juntos na propriedade há anos e contam que mesmo com o conhecimento que já tinham, a assistência técnica mudou a rotina para melhor e os prejuízos no período da seca foram minimizados. Melhorou muito que ele tinha orientação e a gente já entendia também e aí com a orientação dele deu para caminhar bem. A gente já está prevenindo isso aí para uma seca, né? Que Deus defenda se não houver inverno, aí já tem a silagem para cuidar do rebanho. Antes, quando não tinha na seca, a gente comprava capim, ração, fora de armazém, tudo pago. E a gente ia buscar fora e o que ia ficando mais fraco a gente ia escapando. E o prejuízo era muito grande? Era muito grande. O silo de superfície é o mais comum e o mais barato. A produtora Maria Goretti confeccionou três em sua fazenda e comenta sobre a importância da assistência técnica do Senar. Além do acompanhamento pelo Sertão Empreendedor, foi o projeto do Sertão Empreendedor, foi surgindo as técnicas, o acompanhamento, porque a assistência técnica sempre foi uma das coisas que nós tivemos dificuldade. Então o sonho, a tentativa e com a chegada da água, porque nós não tínhamos água de poço. A água era no período só de chuvas, o que era represado quando se acabava, a gente ficava na dificuldade sempre de não ter. Somente no município de Lages foram produzidas cerca de 900 toneladas de silagem. Para ter uma ideia, 30 toneladas alimentam 40 bovinos durante aproximadamente 5 meses. A produtora rural Eliane comemora os resultados. Sem a ajuda dos técnicos, nós não saberíamos como fazer, como administrar esse silo, para que ele tenha uma durabilidade o máximo possível. Então, é muito gratificante, muito bom a gente ter muito a agradecer. A gente tem sido muito ajudado pelo Senar. E aí a gente está muito satisfeito, esperamos que cada dia mais ajude-nos mais. E logo depois do intervalo, tem a segunda parte da nossa reportagem especial sobre o projeto Mapa Leite, que ajuda a desenvolver toda a cadeia produtiva. E um evento que vai unir os produtores rurais e os chefes de cozinha para mostrar a qualidade dos produtos do agro-brasileiro. É um instante só. De volta com o nosso Agroforte Brasil Forte, vamos continuar acompanhando os casos de sucesso do projeto Mapa Leite, uma parceria do Senar com o Ministério da Agricultura. Agora, a nossa equipe vai para o extremo-oeste catarinense. Por ser uma região mais acidentada, o produtor de leite está optando pelo sistema Compost Bar. O objetivo é trazer conforto para o animal e facilidade na hora da ordenha. De São Lourenço, partimos para São Miguel, cidade no extremo-oeste catarinense. Lá visitamos uma propriedade com características diferentes no manejo dos animais, porém com o mesmo foco no progresso da atividade. A mudança foi deixar o pasto tradicional para utilizar o sistema Compost Bar. Um investimento total de R$ 210 mil em estrutura e equipamentos. Agora, a produção passou de 12 para 18 mil litros por mês, com 40 animais em lactação. Um dos motivos que levou a família a adotar o sistema de Compost Bar foi principalmente o fato de a propriedade ser localizada em uma área de serra. O esforço que os animais fazem para pastar numa região como essa compromete o bem-estar e a sanidade. Mas com o novo sistema, eles têm conforto, o manejo foi facilitado e tudo isso colabora para a qualidade da produção. A gente optou por esse sistema para facilitar mesmo a vaca, porque a gente vai estar implantando genética. Então, para a vaca com genética, para produzir bastante, caminhar muito não é adequado. Então, a gente optou pelo Compost Bar, que é um sistema que deixa um conforto para a vaca bem melhor. Aqui as vacas estão bem melhor, toda a sanidade do ubre, qualidade do leite, melhorou 99%. Porque dia de chuva não precisa correr atrás de vaca em baro. Aqui está no coberto, do seco, o ubre bem limpo. Quando a equipe do Senar chegou com assistência técnica e gerencial, os produtores já estavam com a ideia consolidada. O trabalho da Adriane foi auxiliar no processo de mudança e, como veterinária, a técnica aprova o método de criação. No sistema de Compost Bar, as vacas ficam no galpão. A cama é totalmente livre, a cama dela é feita de maravalha. Tem o local ali onde ela está livre com as outras, ela tem um bem-estar maior. Você pode ter um bom resultado, mas dependendo do seu manejo. Você tem que ir adequando o seu manejo, fazendo um bom manejo da cama, revirando ela para que haja fermentação da cama e não tenha um aumento de bactérias. Daí você consegue ter um melhor desenvolvimento, menos problemas de casco, menos problemas de patas e trabalhar para ter uma melhor qualidade, um melhor rendimento na sua produtividade. Outra intervenção importante foi na gestão. Mesmo com o alto investimento, foi possível reduzir o custo de produção, que hoje é de 80 centavos o litro. O seu olir fica atento aos números e as orientações do Senar. É uma ajuda muito boa, né? Que eles veem, incentivam a gente, né? Vê as partes erradas e a gente vai tentando corrigir isso. E nada melhor que vim um técnico, né? Que ele enxerga, né? Porque a gente pega assim, vai acostumando com erro às vezes, né? Daí quando vem um técnico, né? Então ele enxerga, né? Fazer a gente mudar de rumo, né? Mudança de rumo que depende da disciplina do produtor. Aqui a gente está muito bem porque a gente tem dois produtores, que os dois guris são muito receptivos. E a gente tem conseguido que eles implantem as sugestões, que é um desafio da assistência técnica. Às vezes a gente percebe a necessidade no produtor e a gente passa a orientação e às vezes a gente não consegue ter a aplicabilidade daquilo lá. Com a melhoria na produção e na renda dos produtores, fica a certeza de que os investimentos de hoje vão gerar bons frutos com a sucessão familiar. E a gente, né? Como já vai ficando um pouco mais velho, né? Então se fosse para a gente investir, não tinha como investir tão alto, né? Mas como os rapazes são novos e gostam da atividade, então a gente investe porque sabe que vai dar continuidade na propriedade. Então o que é investido não vai ser um investimento, mas depois vai ser jogado, né? Então isso vai ter continuidade, né? Na realidade a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Eu gosto de trabalhar com vaca de leite, eu gosto do que eu faço. Hoje Santa Catarina é o quarto estado em produção de leite. Para se ter ideia desse potencial produtivo, em um raio de 25 quilômetros entre os municípios de Pinhalzinho e Maravilha, três indústrias têm capacidade para processar 6 milhões de litros por dia. Uma rede bem estruturada que garante a continuidade da qualidade do leite. E foi por meio da parceria entre Laticínios e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado que muitos produtores tiveram acesso ao mapa leite, já que os laticínios também abraçaram o projeto e colaboraram com a indicação dos produtores. O leite é uma matéria-prima que a gente não consegue melhorar ela. A gente pode manter a qualidade e fazer um produto de boa qualidade, mas se ela sair da propriedade com a qualidade ruim, a gente não consegue melhorar o leite. Não tem tecnologia que propicie isso. Então é importantíssimo que os parceiros que nos atendam, que trabalham com a gente, produzam um leite de qualidade. E a qualidade do produto, ela traz uma série de ganhos econômicos e de qualidade de vida para o produtor. Ele passa a ter uma melhor produtividade, reduz custos com aplicação de medicamentos, passa a ter um controle melhor da sua produção. Com as variações no preço do leite, em especial durante o ano de 2017, as orientações técnicas e de gestão ajudaram o produtor a se manter na atividade. A assistência técnica veio providencial, principalmente no ano passado, para ele se manter. E agora, finalizando o projeto, com as propriedades que a gente conseguiu visitar, a gente tem bons resultados e realmente a gente atendeu o nosso objetivo, que é melhorar a vida do produtor e melhorar o produto que todos nós consumimos diariamente e está na mesa de qualquer cidadão brasileiro. O consumo diário de leite no país é de 175 litros por pessoa por ano. De fato, item indispensável à mesa dos brasileiros. Todos os dias, leite com café e queijos e manteiga. Gosto do leite, o café na janta, em todo lugar. É café com leite, o leite puro. Com tamanha pontualidade no consumo, investir para que a qualidade do leite seja preservada lá na ponta é investir também na saúde de cada consumidor e no desenvolvimento de quem vive do campo. Esse programa que o Senar trouxe em parceria com o Ministério, ele caiu como uma luva para nós. Então, a gente está muito satisfeito, muito feliz aqui pelos resultados que a gente está conseguindo aqui. É muito gratificante. Eu acho que é um dinheiro muito bem aplicado. Vamos agora ao resumo da semana, com as principais ações do sistema CNA-Cenar. Olá, produtor. A CNA pediu a suspensão temporária do Registro Geral da Atividade Pesqueira. Por uma série de razões, o governo está com dificuldade para emitir esse documento, o que impede os agricultores de comercializar a produção e tomar crédito. O pedido foi feito na reunião que o presidente da CNA, João Martins, teve com o secretário da Pesca, Davidson Franklin de Souza, e com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. O secretário prometeu uma medida para resolver a situação. A CNA esteve presente em 12 cidades de 4 estados para levantar os custos de produção dentro do projeto Campo Futuro. As ações nesta semana foram no Mato Grosso, Rondônia, Paraná e Minas Gerais, para atender os setores da aquicultura, grãos e pecuária de corte de leite. O projeto orienta e capacita os produtores para gerenciar melhor a sua propriedade. Veja outras ações da CNA para você. Na Câmara Setorial da Cachaça do Ministério da Agricultura, a Confederação tratou de assuntos como o aumento das exportações do produto. O mercado dos derivados da mandioca fez parte do tema de outra reunião no Ministério da Agricultura, e a CNA estava presente. Já o novo embaixador da Nova Zelândia esteve na sede da Confederação para conhecer as ações do sistema CNA-Cenar. João Martins, presidente da CNA, também recebeu representantes de uma empresa que atua no ramo de biotecnologia. Você vê essas e outras notícias no Portal CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Para comemorar o Dia do Produtor Rural, que acontece no próximo sábado, dia 28 de julho, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural vão promover a Feira Senar de Alimentos e Gastronomia. O evento vai ser realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Produtores rurais e chefes de cozinha vão mostrar juntos como o setor agropecuário produz alimentos de qualidade. E para a gente já ir ficando com a água na boca, nós preparamos uma pequena amostra do que você vai encontrar no Chefes pelo Agro. Estamos aqui diretamente da sede da CNA em Brasília, no Espaço Gastronômico, onde a gente vai bater um papo agora com a Daniela Narciso, chefe de cozinha do restaurante Jacarandá em São Paulo, e a Carla Redutti, do Azeite Boriello. Carla, bem-vinda, Daniela. Obrigada. Bem-vinda. E nós temos aqui com a gente também os técnicos do Senar e da CNA. Temos com a gente o Matheus Ferreira, temos a Andréa Barbosa e o Tiago Rodrigues. Muito obrigado. Vocês vão participar ativamente da conversa e da degustação. Como começou a tua história de fazer azeite? Você sempre fez azeite? No ano de 2007, a gente tinha plantado 700 oliveiras para fazer um teste, para produzir um azeite para a família, para os amigos. E a gente começou a fazer a extração do azeite na máquina de um amigo. Quais são os grandes desafios hoje para você, Carla, como produtora? No mundo do azeite, a nossa maior dificuldade foi não ter gente especializada no campo para esse tipo de cultivo, porque é algo muito novo no Brasil. Então, a gente teve que trazer livros de fora, tivemos que trazer o pessoal da Itália para ensinar no manuseio da máquina, para que a gente aprendesse a tratar a planta da forma adequada. Então, assim, a gente está aprendendo. É o cada dia, né? É um dia. Foi interessante que no início da fala, a Carla colocou a questão da dificuldade da mão de obra para se produzir qualquer coisa no campo. Então, o Senar entra para trazer soluções para isso. Como a gente qualifica o trabalhador e o produtor rural, a gente vai levar as técnicas corretas de produção. O Senar tem mais de 6 mil instrutores em todo o país, especialistas em assuntos variados. Então, o produtor pode acionar através do sindicato rural, através do próprio Senar, um curso, mobilizar pessoas para que essas pessoas participem, sejam qualificadas para produzir algo de qualidade. Tudo que chega na mesa do consumidor, comenta lá no campo. Agora, me conta uma coisa. Qual você entende que é o seu grande desafio hoje como produtora? Mostrar para todo mundo, para o consumidor. Eu acho que, assim, o mundo da cozinha, a gente está tendo muito apoio através dos chefes. Isso é fato. Eles experimentam o produto, notam que é um produto realmente de qualidade. Agora, convencer o consumidor que ele pode consumir um bom azeite de qualidade fresco produzido no nosso país e quebrar esse tabu que o importado é o melhor. É muito importante que, nesse processo entre produção e comercialização, o produtor possa se sustentar no mercado. Então, esse ganho de qualidade que o produto tem e que os chefes tanto esperam que o produtor forneça, ele passa por um processo de capacitação, de assistência técnica, orientação do produtor rural, que o Senar vem fazendo já há mais de cinco anos. A assistência técnica e gerencial, ela entrou no Senar como um novo serviço, principalmente de transferência de tecnologia, mas, sobretudo, com um componente de gestão, para que o produtor ele possa melhorar o seu produto, mas também ganhar dinheiro com a atividade e permanecer na atividade. Então, em Jacarendá, vocês trabalham muito com produtos artesanais. O Jacarendá tem essa vocação, não é? Sim. Então, como é que vocês procuram esses produtos e como é que é a relação de vocês com os produtores? É uma relação muito próxima, a gente trabalha bastante com pequenos produtores e a gente procura ter sempre um ingrediente inédito, que não seja algo comum, que vá atrair os nossos clientes também. Então, ele dá um diferencial para a receita, ele traz um sabor inusitado, os clientes ficam surpresos. Nossa, se azeite é produzido aqui perto, etc. As pessoas nem acreditam. É uma surpresa. E Tiago, conta uma coisa para mim, como é que funciona hoje, do ponto de vista do mercado, você que é técnico da CNA, como que funciona essa relação entre os chefes e os pequenos produtores artesanais? Bom, na verdade, Maurício, o que a gente faz com o CNA é essa ponte, é trazer especificamente o problema ou a dificuldade que o produtor está encontrando, conciliar isso com o que o chefe ou o comerciante está querendo e, a partir daí, criar essa ponte, criar esse link para que o processo de produção do artesanal em si ou da própria sobrevivência do produtor no campo, a partir daquilo que ele produz, consiga ter uma maior capitalidade. A gente começa a perceber um movimento muito forte de apoio ao pequeno produtor que a gente nunca viu antes. Então, isso é incrível, eu acho que é um caminho sem volta que vai auxiliar todo mundo. Dani, então agora explica para a gente como tempera esse peixe, que peixe que é esse? Isso aqui é uma pescada amarela, a gente fez, tirou os pedaços do filé, eu estou salgando um pouquinho de pimenta do reino, sal, umas gotinhas de limão e eu vou passar ele direto na chapa. Bom, Daniela, eu estou vendo que você está fazendo o peixe e, ao mesmo tempo, você está grelhando os legumes? Tudo junto. Por quê? Para, em primeiro lugar, eu pego o sabor, um pouquinho do orto e todos ficam prontos mais ou menos no mesmo tempo. Eu coloquei as abobrinhas para grelhar, a berinjela, uma cebolinha pérola, vou colocar os tomatinhos, uma batata bolinha, um pouquinho de sal, uma pancinha de reino e eu vou finalizar com azeite também. Ah! Mais azeite. Mais azeite. E mais um pouquinho de azeite. Eu quero contar para vocês que estão assistindo e para vocês que estão aí na bancada que o cheiro aqui está maravilhoso. Daniela, você já tira da chapa em prata? Já tira da chapa em prata. Então eu vou pegar um pratinho para você. Vou dar uma viradinha no peixe, sei lá, do outro lado e aí já põe no prato e se espalha. Ah, olha só. Que coisa mais linda. Esse eu vou levar para vocês experimentarem, podem ficar tranquilos. Prato. Lindo legumes. Posso servir? Pode servir. Nós vamos espentar o aioli junto com o peixe. Vou provar também. Vamos lá. Sem palavras. Só posso agradecer a Daniela e parabenizar a Carla pelo azeite. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo azeite. Feliz. Daniela, maravilhosa receita. Andréia, Matheus, Thiago, muito obrigado. Ficamos por aqui. Até mais. São histórias como as da Carla Returte que o sistema CNA Senar quer contar no dia do produtor rural. Por isso, fica aqui o convite. Dia 28 de julho, Parque Ibirapuera em São Paulo. Chefes pelo agro, feira Senar de alimentos e gastronomia. Vem participar com a gente. E o Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo domingo, às nove e meia da manhã. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho